Neste CEM Jornal voltamos a discutir a crise na Grécia. São nossos convidados Miguel Ganhão, ex-chefe de redação adjunto do Correio da Manhã, e também Ricardo Paes Mamet, que é professor de Economia. Agradeço aos dois a presença neste CEM Jornal. Vou começar por si, professor. Boa tarde. Vimos que Cristina Lagarde não quer pressionar os gregos. No entanto, hoje o presidente do Eurogrupo, Dói San Blum, já vai dizer que se o sim não vencer no referendo, a Grécia ficará entregue a si própria. Está a aportar-se, de facto, o cerco ao governo de Cipras? Sim, eu creio que a declaração da diretora do FMI foi uma atitude muito decente, foi uma atitude muito correta deste ponto de vista. Apesar de outras afirmações bastante agressivas que ela fez no passado, ela está a tomar a atitude que, do meu ponto de vista, os dirigentes europeus deveriam ter tomado. Isto é, a partir do momento que é convocado um referendo, independentemente de se achar bem ou se achar mal, a verdade é que todos os povos na Europa são soberanos, têm direito a encontrar as suas formas de decidir. Não creio que um referendo seja uma forma errada de se decidir uma questão democrática como estas. Infelizmente, o presidente da Comissão Europeia não tomou esta atitude. apelou claramente ao sim, mesmo fez o presidente do Eurogrupo, e não me parece que isto seja muito positivo por uma razão simples. Imaginemos que o não ganhamos. Isto significa que o povo grego vai sentir que tomou uma decisão contra as instituições europeias. E, nesse caso, o que é que poderá acontecer à Grécia? Qual será o futuro do país? É muito difícil nós anteciparmos isto por uma razão, que é que ninguém está verdadeiramente interessado, e eu estou muito convicto disto, ninguém neste momento, dos principais decisores políticos, está verdadeiramente interessado numa saída forçada da Grécia da Zona Euro. Independentemente das considerações sobre a prazo é ou não sustentável a Grécia permanecer na Zona Euro, uma saída abrupta, a frio da Grécia da Zona Euro, neste momento, seria mal para a economia grega, seria mal para a economia europeia, seria mal para a economia mundial. E daí o nervosismo do governo americano, do FMI e também das instituições europeias. Portanto, considera que a Comissão Europeia, ou então a Zona Euro, não está interessada em empurrar a Grécia para fora da moeda única? Eu creio que, neste momento, as instituições europeias estão essencialmente interessadas em empurrar o governo do Siriza para fora do poder. E, portanto, estão a jogar uma cartada que é muito arriscada, que é fazer uma chantagem muito grande sobre o povo grego, na expectativa de que com isso consigam influenciar a decisão no sentido do sim. Agora, se isso não for bem sucedido, isto vai-se revelar uma jogada muito perigosa. Mas, nos últimos dias, houve muitos avanços e recuos. Ajude-nos a perceber como é que Alexis de Cipras envia uma carta aos criadores europeus a dizer que aceita a proposta da semana passada, remetendo para algumas emendas. No entanto, ontem faz uma declaração ao país a apelar ao voto no não. Também, Varo Fakis escreveu no seu blog pessoal seis razões para votarem no não. Afinal, o que é que o Siriza quer? O que é que o governo grego quer? Isto tem alguma sensatez? Do meu ponto de vista, tem sensatez, embora seja difícil perceber esta convulsão de situações. Basicamente, o governo grego que disse aos parceiros foi o seguinte. Nós estamos dispostos a não cumprir o programa com base no qual fomos eleitos integralmente, ou seja, nós estamos dispostos a continuar em parte a austeridade, desde que haja condições para nós não estarmos permanentemente sujeitos à chantagem do Banco Central Europeu. Isto é, se se criar verdadeiramente condições de aprazo, a economia grega recuperar, nós estaremos dispostos a fazer compromissos. Ora, o que as instituições europeias impuseram ao governo grego foi 8 mil milhões de euros de austeridade, sem nenhuma garantia no que respeita ao cumprimento das metas orçamentais, do financiamento da banca grega, da reestruturação da dívida, e o governo grego, a meu ver bem, considerou que não tinha mandato para aceitar um acordo desta natureza. Mas considera que o governo grego tem dado as garantias suficientes aos criadores? A questão das garantias é muito difícil de assumir, porque, repare, o governo grego prometeu aos seus eleitores, e foi com base nisso que foi eleito, que não iria aumentar a austeridade. O que se está a revelar é que não há flexibilidade das instituições europeias para que um país viva dentro da zona euro sem ser impondo sofrimento ao seu povo. Isto criou uma situação extremamente difícil. A proposta que o de Cipras faz na terça-feira e que surge como uma situação que baralha estas negociações, devemos perceber que ela decorre de uma afirmação do dia anterior, feita pelo presidente da Comissão Europeia, a dizer, bom, se o governo grego se comprometer a apelar ao sim, nós até lá ainda negociamos qualquer coisa. O de Cipras imediatamente reagiu a dizer, estaremos de acordo com isso, se o que fizermos for partir do acordo a que já chegámos, e acrescentando a isto condições mínimas para garantir a estabilidade financeira na Grécia para os próximos meses. Isto parece razoável. Um proposto que também não se alargaram muito, pelo menos na carta que tomámos conhecimento. Miguel Ganhão, como é que analisas estes avanços e recuos, tanto de Cipras como de todo o governo? Eu concordo com o professor. Eu não vejo em Cipras aquele, digamos, anarquista que quer quebrar a União Europeia. Eu vejo em Cipras uma pessoa que está convicto, na sua formação ideológica e nos seus valores, que está a fazer o melhor para o seu povo. Ele está convicto disso. Portanto, não é uma questão tática? Não, é uma questão tática, mas ele está nas negociações a lançar mão de tudo o que é possível lançar numa negociação, que é contra propostas, que é pedir clarificações, que é pedir as tais garantias, que é, em última instância, pedir ao seu povo que lhe dê um mandato, que lhe reforce o mandato para negociar com os credores. Isto tudo faz parte da dialética da negociação. E ele está a recorrer a todos os meios possíveis para tentar dar uma resta de esperança aos gregos e para tentar, como o professor disse, não divergir muito do programa político pelo qual ele foi eleito. Mas não estará de Cipras encurralado, uma vez que ontem, ao dar a conferência de imprensa, portanto fez uma comunicação perante os gregos, em que já veio apelar ao não. Então, parece que tinha virado totalmente o caminho, depois da carta que tinha enviado na terça-feira à noite. Pois, eu acho, e aí é que está o problema, eu acho que de facto a de Cipras vai cair numa armadilha que ele próprio montou. Porquê? Segunda-feira, eu estava a falar com o professor há bocadinho, segunda-feira eu acho que vai ser o dia mais importante da vida de Alexis de Cipras. Porque na segunda-feira, das duas, uma, ou ganha ou sim, e ele vai ter que ir a Bruxelas como líder de um governo que foi derrotado pela vontade do seu povo. E nessa altura terá de sair ou tem condições para se manter? Ele já deixou a mensagem de que não seria o governo dele que iria implementar as medidas dos cedores. E Vário Fáquis também já disse que sairia e que o próprio governo também. Exatamente, reafirmada por Vário Fáquis. Se ganha ou não, o Cipras vai relegitimado, vai com mais força, mas vai com mais força negocial para quê? Para tirar a Grécia do euro, ocupa, como o professor diz, ninguém está interessado em que a Grécia saia, então... Então como é que justificamos as declarações de Dyson Blum hoje a dizer que se vencer ou não, a Grécia estará por conta de si própria? Hoje, essas declarações são uma coisa... Os credores estão a definir, querem definir muito bem o que é que está em causa neste referendo. E eu aí acho que a União Europeia está a cometer um erro, porque não se trata de fazer uma ingerência nos negócios internos da Grécia, embora indiretamente o seja, mas eu acho que a Europa e os credores, a melhor posição nesta altura era o silêncio. Deixar o povo grego responder, embora se saiba que a resposta... Miguel, ontem via-se uma reportagem na CMTV em que os próprios gregos não sabem ao que é que vão responder, à pergunta, não sabem, não estão informados sobre o sim e o não, sobre o que é que vão realmente responder, e a posição da União Europeia é um bocadinho no sentido de tentar esclarecer essa resposta, mas esclarecer viciando um bocadinho, ou seja, atenção... Há algum tipo de chantagem, Miguel? Vamos lá ver. Chantagem eu acho que é uma palavra muito forte, que é a palavra que o Alexis de Tipas utilizou ontem na televisão pública grega. Não existe uma chantagem, mas existe um condicionamento muito forte da vontade do povo grego. Os credores vêm dizer, meus amigos, o que está em causa é isto. Se vocês votarem não, vejam lá, porque se calhar, se votarem não, têm mesmo que sair da zona euro. Professor Ricardo Paes, me mete. Diga-me uma coisa, acha que, apesar de os gregos ainda não saberem muito bem do que é que vão votar no domingo, os gregos poderão estar a escolher entre a austeridade ou a bancarrota? Os gregos dá-me a sensação que estão a escolher entre filas à porta dos bancos e filas à porta dos centros de emprego, porque o acordo que está a ser proposto à Grécia que aceite é o prolongamento da austeridade num país que tem 25% de pessoas desempregadas. E, portanto, efetivamente, os gregos hoje estão confrontados com estas cenas simbolicamente muito pesadas, que é termos reformados à porta dos bancos à espera de levantar as suas pensões, mas... Filas nos multibancos até já controladas pela própria polícia. Exatamente, que são situações expectáveis de qualquer país que entra num processo de fuga de capitais. Agora, temos de perceber que a fuga de capitais na Grécia não começou nos últimos quatro meses, começou nos últimos cinco anos. A maior parte da saída de capitais da Grécia não aconteceu com este governo. Não, não é verdade. Do ponto de vista de volumes, houve uma quebra de depósitos da Grécia de cerca de 250 mil milhões de euros em 2010 para menos de 150 mil milhões de euros no início deste ano, que ainda estamos muito longe de atingir este ritmo de redução dos impostos. Professor, para terminarmos aqui esta nossa conversa, hoje vai lançar o livro O Que Fazer Com Este País. Partindo desse modo, gostava de lhe perguntar que consequências Portugal poderá sofrer, se puder ser sucinto melhor. Sofrer da situação grega? Exato. Bom, há um aspecto que eu espero que seja uma consequência positiva, que é a situação na Grécia tem vindo a mostrar a insustentabilidade das regras da União Económica e Monetária. E eu espero que, seja qual for o resultado da Grécia, isto sirva para que alguma mudança significativa venha a acontecer que venha a beneficiar o nosso país. Agora, esta instabilidade provoca um aumento das taxas de juros, que apesar de até ao fim do ano, aparentemente, não afetar muito o financiamento do Estado, afeta o financiamento das famílias. As pessoas que têm empréstimos à habitação vão sentir os seus juros aumentar, as empresas vão sentir os seus juros aumentar. A instabilidade na Grécia vai se transformar numa instabilidade económica na Europa que vai penalizar as nossas exportações e, portanto, este período nós não devemos esperar passar em colmos por esta situação. Ricardo Paes Mamede, agradeço a sua vinda ao SEM Jornal. Miguel Ganhão, muitas mais. Obrigada.